Quando em 1941, 5 empreendedores açorianos decidiram criar uma companhia aérea com a intenção de ligar os Açores ao mundo, talvez estivessem longe de imaginar que em 2024, 83 anos depois, a sua companhia aérea, hoje SATA Azores Airlines, iria transportar quase 2 milhões de passageiros por ano. A partir do momento em que nós começamos a largar as nossas rotas e os pontos no mundo para os quais viajamos, é impossível ter uma presença física tão marcante em todo o lado. E, portanto, aí o meio digital é fundamental. O cliente quer perceber quando compra, quer perceber o que é que está a comprar, gosta de perceber que do outro lado está alguém que o pode atender, que o vai ouvir, que vai responder às suas questões. E, portanto, este sentimento que o cliente gosta de ter, vai ser ouvido, vai ser atendido, seja qual for o meio que utilizar para nos contactar, é fundamental para cativá-lo e para o manter connosco e para demonstrar o serviço de excelência que nós queremos ter. Nível de excelência que dá resposta a um nível de exigência cada vez maior por parte dos passageiros. Uma resposta só possível com o CRM como ferramenta essencial de gestão e com a equipa de Customer Care como um dos mais ativos departamentos da empresa. A SATA já tinha CRM, era um CRM on-premise, mas era um CRM que estava a ficar absoluto. O que a SATA procurava era, sim, um outro software com mais atualizado, com mais funcionalidades e, nesse caso, então surgiu aqui a MyPartner com uma solução, que foi a solução da Names 365 Customer Engagement. No caso da SATA propriamente dita, a solução que estamos a falar é de Customer Service. Estamos a falar por uma área de Customer Care. Portanto, basicamente, o CRM está diretamente ligado com o site da SATA. Ou seja, a partir do momento em que um passageiro se inscreve no site da SATA, ele tem acesso a toda a parte de elogios, sugestões e reclamações. Toda essa interação que o cliente tem com o site é completamente integrada com o CRM. É a partir daqui que entra a equipa do Customer Care. É algo que depois a equipa da Juazuma ou faz ligação direita com o cliente, através de chamadas telefónicas ou até através de trocas de e-mail. Isto tudo fica registado ao nível do CRM, toda esta interação. Ou, se não é uma coisa inorente ao departamento do Customer Care, fazem a partir do CRM a atribuição ao departamento em específico. Para o cliente é mais fácil comunicar. Na SATA, para os key users do Dynamics 365 Customer Engagement, é mais fácil processar a informação recebida e dar-lhe o devido seguimento. Uma das coisas, por exemplo, a equipa diz, é a possibilidade de a gente querer anexar alguma coisa aos processos dos passageiros e não termos que estar a criar PDFs e a anexar aos documentos. Damos a possibilidade do que nós temos em mensagens de Outlook e, automaticamente, colocar dentro dos processos dos passageiros ou de vários processos, de conseguirmos integrar várias coisas no sistema de forma automática e de nos preparar trabalho. É o principal. A forma de conseguirmos tirar relatórios, que era-nos difícil conseguirmos chegar a alguns relatórios. A nível da organização, conseguimos pesquisar, mesmo que não tenha o formato correto do número do processo, conseguimos chegar lá e ser muito mais apelativo. Antes não era. E eu acho que até assim, dessa forma, fica muito mais fluida toda a conversação com o cliente. O feedback recebido da equipa, do próprio Customer Care, ficaram satisfeitos e as interações correram de forma bastante positiva. Não houve, que eu possa dar aquilo que seja um problema, este ponto de vista de implementação, naquilo que foi a relação da nossa equipa com a equipa da MyPartner. E isto, para mim, vale muito. A ausência de ruído, do ponto de vista do processo de implementação, nesse projeto em particular, foi, para mim, o maior fator diferenciador. Não houve, dada a natureza das aplicações, que tipicamente são aplicações de aplicação de CRM, normalmente têm um certo desafio de implementação, junto da generalidade das organizações. Mas não é só isto que está aqui implementado. O Customer Service, mais uma vez, é o core do projeto, mas não chega. Ou seja, e nós aqui temos que utilizar todo o resto das funcionalidades e dos destaques da Microsoft para conseguir responder ao projeto. A SATA tinha requisitos específicos, tinha requisitos analíticos e, para isso, nós trouxemos o Power BI. Tem requisitos a nível internos de documentação e de processos onde nós trouxemos o SharePoint. Depois tem todos os fluxos automáticos e até integrações onde nós usamos o Power Automate. E temos também os inquéritos de satisfação que aí sim trouxemos o Customer Voice. Ou seja, mais uma vez, a solução é o Customer Service, mas, para complementar isto tudo, tivemos que trazer mais aplicações, mais funcionalidades para responder a todo o projeto na sua globalidade. Uma resposta da MyPartner, completa, integrada e com garantia de qualidade dos produtos Microsoft, aos desafios cada vez mais globais, impostos pela natureza da área de negócio da SATA. e... 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 Obrigado.